Neste exemplo, pessoal, eu vou colocar os códigos em um botão de comando, mas vocês podem utilizar o procedimento em outros eventos também. Então, vamos lá. Duplo clique sobre o botão de comando. E vamos iniciar declarando as variáveis. De encaminho as string, vírgula nome as string. Copiem a variável caminho, ctrl-c, ctrl-v. Caminho vai ser igual a vba.environ. Abre e fecha parênteses. E dentro do parênteses, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vocês vão colocar userProfile. Fora das aspas duplas, e comercial, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, barra, seguido no nome da pasta. O nosso exemplo vai ser a pasta Desktop. E coloca mais uma barra no final. Na sequência, precisamos definir o nome do arquivo cópia. Variável nome vai ser igual, abre e fecha aspas duplas. Eu vou colocar o nome deste arquivo como sendo cópia. Espaço. E eu quero também, junto com este nome, o nome da planilha atual. E comercial e o comando disworkbook.name. Beleza. Já tenho o caminho e o nome do arquivo. Já posso salvar uma cópia. disworkbook.savecopias. E aí, precisamos informar o endereço, onde é para salvar a cópia. Variável caminho. Seguido do nome do arquivo. E comercial e a variável nome. Salvei a cópia. Agora eu vou exibir uma msgbox. Abre aspas duplas. Cópia gerada com sucesso em... Dois pontos. Espaço. E fecho aspas duplas. E aí, eu vou informar o endereço, onde foi salvo a cópia. E comercial e a variável caminho. Vírgula VB Information, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, cópia. E fecho aspas duplas. Salvo as alterações e vamos testar. No meu exemplo, vou salvar a cópia na área de trabalho. Cliquei no botão de comando. Cópia gerada com sucesso.